Olha pra mim, me dá só um pouquinho da sua atenção Se você ficar, eu sei que vai gostar Se eu conseguir chegar no seu coração Você não percebeu, mas você já nasceu pra ser minha Alô meu povo, vai começar de novo Galera, eu prometo pra vocês que hoje o assunto do canal Está daquele naipe, segura aí Hoje o chicote vai estralar aqui sem dó e sem piedade Antes eu quero avisar pra vocês que vocês acabaram de ouvir o cantor Arlen Silva Esse cantor que está chegando aí com tudo Um timbre genuinamente sertanejo e merece o apoio aqui do público do nosso canal Arlen Silva, vou deixar na descrição desse vídeo o link Onde você vai clicar e vai escutar essa música completa Que vocês acabaram de ouvir um trecho aí do Arlen Silva Mandar um abraço pro Cleitinho lá de Fernandópolis Um dos patrocinadores, um dos parceiraços aqui do canal Cleitinho de Fernandópolis, obrigado por tudo, irmão Você sim ama a música sertaneja, tá? E você canta pra caramba e canta com os maiores cantores sertanejos, tá? Apesar que não sei cantor, mas canta muito Afinal, se amar demais Passou a ser o meu defeito E é bem possível que eu não tenha mais direito De ter uma atriz por ter somente amor pra dar Afinal, o que ela pensa é conseguir me desprezando Se a sua sina sempre é voltar chorando A dependida me pedindo pra ficar Mandar um abraço também pros meus irmãozinhos Darlan e Danilo, tá? Que tá começando a arrebentar também Darlan e Danilo, tamo junto Gente, o assunto de hoje Eu garanto pra vocês que vai ser Categórico, curto e grosso E sem rodeios, tá? Prometo pra vocês Porque veja bem Sempre tem pessoas aqui no canal Que de vez em quando perguntam Fábio, e o João Gomes? Quem é o João Gomes? Esse cara canta ou não canta? Já pra ir direto ao assunto Vou falar pra vocês quem é o João Gomes, tá? Já deu uma pesquisada aí sobre ele e tal E analisando aí a musicalidade do João Gomes Gente, cheguei à conclusão que o João Gomes É apenas mais um cantor Que tá sabendo aproveitar A fragilidade cultural Da nossa música brasileira Simplesmente isso Olha pra mim aqui Ou vocês acham Que alguns anos atrás Essas cantoranhadas A maioria da galera tem surgido De uns tempos pra cá Você acha que eles passaria pelos filtros Das gravadoras Já de alguns anos atrás? Uma boa galera que tem hoje em dia Que tá sendo bambambam Você acha que eles passaria pelos filtros Das gravadoras De alguns anos atrás Pelo filtro dos produtores sérios Que existia, tá? Que existia produtores sérios Porque hoje em dia Muitos cantores aí Eles contratam o produtor Pra dar o diagnóstico Que eles querem Tá? Não é igual uma gravadora Que o cara chegava Pra fazer um teste E o produtor falava na cara dele Que ele era ruim Que ele era péssimo E foda-se E pega a descenda Que subia na contramão Hoje em dia O cantor Ele contrata O produtor Pra produzir ele Pra dar o diagnóstico Que ele quer Pra falar o que ele quer Eu nem posso considerar Se isso é produtor É a mesma coisa De você ter um médico Que você paga o médico Pra dar o diagnóstico Pra você Do jeito que você quer Ó, o médico É o seguinte Eu tô doente Mas você vai falar Que eu tô bom Não, não coloca no lado Que eu tenho que parar De comer carne gordurosa não É a mesma coisa Você falar pro médico Né? Dar o diagnóstico De você Do jeito que você quer É isso que hoje em dia Os produtores fazem Né? O cara Tendo grana Hoje em dia Ele contrata um produtor aí Né? Ou até mesmo Ele se autoproduce Que hoje em dia Que esse negócio Dessa facilidade da internet O cara Qualquer um Abra um estúdio aí No fundo de casa E mete bronca E já é cantor E se pegar uma veia ali Entendeu? Uma música engraçadinha Uma coisinha Porque veja bem galera Analisando aqui A música da do João Gomes Eu tava observando A música dele Você ouviu uma Ouviu todas Várias músicas Não é melodia só Claro Tem uma mudança Mas se você observar Parece que é tudo igual Igual os universitários Mais ou menos É tudo igual Você lembra quando Surgiu aquela onda Dos universitários Que você não sabia Quem era quem? Assim tá essa onda aí O Zé Vaqueiro O João Gomes Que eles pensam Que cantam Na vertente aí Do lendário Luiz Gonzaga Que passa muito longe Do Luiz Gonzaga Do Gonzaguez Pessoal Passa muito longe Gente Independente de qual For o gênero Mas não tem Cantor nenhum Nem do setanejo Nem de outro gênero Que consegue competir Com os cantores De qualquer gênero De alguns anos atrás Uma casinha branca De varanda Com quintal E com janela E falando abertamente Aqui sobre a musicalidade Do João Gomes Gente Pelo amor de Deus Vamos ser sinceros O timbre do João Gomes É feio demais Um lugar de mato verde Pra plantar E pra... Vocês sabem Que aqui eu sou sincero Gente Convenhamos O timbre do João Gomes É feio demais Gente Tá É um timbre Que o cara canta Parecendo que tá com uma batata Na boca Sabe Batata quente na boca Um timbre feio Tá Ah Então explica o sucesso Que tá fazendo Então explicar O sucesso O motivo do sucesso Que tá fazendo É essa fragilidade Cara É essa abertura Que tem aí pra todo mundo entrar E se o cara tiver um jogo de cintura E foi inteligente Vai ver o cara é inteligente O cara não tem voz bonita Não tem talento Mas tem inteligência Que é um talento também E tem que tirar o chapéu Porque o cara conseguir fazer sucesso Com uma voz feia hoje em dia Igual esse cara tá fazendo É no mínimo inteligente Né Apesar que hoje em dia O segredo de fazer sucesso É ser ruim Se você cantar ruim Cantar feio Cantar esquisito Você tem grande chance De arrebentar E fazer muito sucesso Porque o que tem de gente Que canta bonito aí E ninguém dá moral Certo Então E outra coisa Por exemplo Eu sou fã Não é só do estilo sertanejo Por exemplo O João Gomes Ele pensa Que ele canta No estilo aí Do Luiz Gonzaga Do Dominguinhos Desse pessoal Tá Mas não é não João Gomes Se você ouviu Um Dominguinhos cantar Você vai ver a diferença O João Gomes É mais um que canta Descomprometido Com o que tá cantando Sabe aquele cara Que anda Sabe aquele cara Que anda assim Igual Jorge Matheus Não tô falando Que o tibre dele Parece um Jorge Matheus Não Nada a ver com o Jorge Matheus Falando assim Aquele descompromisso Com a música Sabe O cara que parece Que tá cantando aqui A música tá em outro lugar E eu tenho porém Além das músicas dele Serem todas iguais Né Ele consegue Pegar uma música Que já é conhecida Um clássico E colocar tudo igual As músicas dele também Cara Eu tava ouvindo Ele cantando Músicas clássicas Conhecidas Inclusive Músicas sertanejas O cara Se atreveu A cantar música sertaneja E colocou tudo igual Cara Eu pensei Pô Agora o cara Vai cantar uma música Conhecida Agora vai ficar diferente Vai sair Desse Desse rol dele Mas não Ele começou a cantar Um clássico lá E ficou tudo Parecendo que era Mais uma música dele Tudo emendado Aquela coisa muito Sabe Parecendo caminhão de japonês Tudo parecido Tudo parecido Então gente É isso que eu tinha Que falar pra vocês Se vocês perguntaram Eu tô respondendo Certo Eu acho que Vocês estão aqui no canal Que querem ouvir Minha sinceridade E a sinceridade Às vezes incomoda Eu sei que o João Gomes Vai ver esse vídeo Nada contra você Mas a verdade é essa Você tem que aproveitar É o máximo mesmo Porque dessa fragilidade Dessa brecha Dessa abertura Que tem aí Na música brasileira E você tem que fazer O seu mesmo Ganhar seu dinheiro mesmo Fazer show mesmo Porque Cara Não dá É ruim É ruim Tá Porque Quando a coisa Começar a fechar de novo Aí A gente tá aqui Orando pra Deus abençoar Que a coisa feche E que A música Brasileira Começa a valorizar Os bons de verdade Os verdadeiros Cantores Aí meu irmão Cantor igual o João Gomes Igual o tal do Zé Vaqueiro Vão ter que Caçar um serviço pra eles Vão ter que Engraxar sapato na rua Vender picolé Sei lá Fazer qualquer outra coisa Menos cantar